O Exército Brasileiro comemora 371 anos. A data é marcada pela primeira luta dos povos do Brasil contra a denominação holandesa, em 1648. De lá pra cá, o Exército vem participando ativamente da vida social brasileira, da vida política, da vida econômica. Estivemos presentes na proclamação da independência, na proclamação da república. Estivemos presentes também nas vezes em que grupos minoritários tentaram desvirtuar o caminho da democracia, como foi em 1935, 1964. Estamos presentes nas diversas operações de garantia da lei da ordem, Rio de Janeiro, Espírito Santo, aqui mesmo em Rondônia, nos presídios, naquelas varreduras realizadas em 2017. Tudo isso marca o braço forte. Após as apresentações, deu-se início a formatura geral, que contou com a presença de autoridades, familiares e personalidades da sociedade rondoniense. Para o general de brigada, José Eduardo Leal de Oliveira, o Exército Brasileiro tem prestado relevantes trabalhos, principalmente relacionados às nossas fronteiras. A nossa atividade é continuada. Nós temos três batalhões na faixa de fronteira, nós temos sete pelotões também espalhados na faixa de fronteira. E as atividades são continuadas. São atividades pontuais, em determinados momentos, sempre precedidos por inteligência, porque é essencial que a inteligência nos diga o que, como e onde atuar. Essas atividades, sempre que possível, interagência, o nosso relacionamento com Polícia Federal, Receita Federal, Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Militar do Estado de Rondônia, a Polícia Civil, os órgãos ambientais como IBAMA, ICMBio, FUNAI, são sempre parceiros de grande monta que permitem essas atividades continuadas. Para que tudo esteja… É um ativariado para que ele inいただcine um grande entend mereço. Um ativariado para hospitalização. Obrigado.